A BR Distribuidora não participará de nenhum processo de compra de refinarias. A afirmação foi feita pelo presidente da companhia durante coletiva Hoje à Tarde, no Rio de Janeiro. Castelo Branco reforçou que a Petrobras segue com foco imediato na venda de refinarias. A intenção, segundo ele, seria vender oito de suas treze refinarias. A Petrobras está fazendo gestão de portfólio. Nós estamos desinvestindo de ativos que nós não achamos tão interessantes para nós e nós estamos investindo em ativos que nós achamos muito interessantes. Sobre os investimentos, disse que existe a possibilidade de revisão do que foi proposto no plano da companhia, que previa 16 bilhões de dólares em 2019. No primeiro trimestre deste ano, a exploração do pré-sal foi equivalente a 49% de toda a produção da empresa. Até o fim do ano, deve chegar a 60%. Ontem, a estatal anunciou o lucro líquido do primeiro trimestre deste ano de 4 bilhões de reais, 42% menor do que no mesmo período de 2018. Tchau. 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 Vamos lá.